Me faz pequena Me faz pequena Asa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer Num beijo muito longo Me enclogindo aos poucos No universo a desventar A vastidão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte Do meu corpo, o frágil corpo Com a mais pura emoção Me faz pequena Asa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Asa morena me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito longo Me implodindo aos poucos No universo a desventar A vastidão do teu amor Me faz pequena Me faz pequena Me faz pequena Unindo o sol e o norte do meu corpo Prajo o corpo com a mais pura emoção Me faz pequena, azarona é na minha Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer De um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo Ao desvendar a imensidão do teu amor Me toma sem pensar Um gesto muito forte Unindo o sol e o norte do meu corpo Prajo o corpo com a mais pura emoção Me faz pequena Azarona é na minha Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Azarona é na minha Aliviando a dor que mata E faz ser teu amor E faz ser teu amor Música Obrigado.